Amigos e amigas de Mundo Novo, gostaria de compartilhar com vocês todas as conquistas que nós avançamos, que Mundo Novo avançou nesses últimos dias. Em primeira mão, quero dizer que todas as medidas que nós adotamos para conter os gastos e as despesas do Mundo Novo resultaram grandes frutos para o nosso município. Constatamos que conseguimos economizar mais de R$ 100 mil este mês de outubro. Então, minha gente, é com grande alegria que comunico a vocês essa conquista e a partir dessa conquista nós já conseguimos realizar grandes feitos. Não é mais que nossa obrigação pagar o salário em dias, mas em muitas outras cidades isso não está conseguindo ocorrer e nós estamos pagando os salários em dias, estamos pagando aos nossos fornecedores e, além disso, estamos avançando em algumas obras. Conseguimos fazer estradas com a manutenção da estrada que liga Mundo Novo ao Jequitibá e ao Indaí. Disponibilizamos trator para arar terras no distrito do Alto Bonito para os pequenos produtores rurais, coisa que não vinha sendo feito há muitos anos. Realizamos a limpeza de aguadas no Umbuzeiro, no Jequitibá, no Indaí. Ao todo, somam mais de 60 aguadas que foram limpas e ainda o trabalho continua. Ainda tem muita aguada para ser limpa lá no povoado do Umbuzeiro e agora estamos com muita força entrando no distrito do Indaí. Essas conquistas, essas limpezas de aguadas vão se espalhar por todo o município. Estamos fazendo uma obra de grande monta, uma obra que não foi feita desde a criação da barragem, que é a limpeza da barragem do Alto Bonito. Ontem estive presente lá naquela comunidade, senti a alegria do povo, a vibração do povo e a esperança, que é importante. A esperança de que dias melhores estão por vir. A esperança que fluía das pessoas levando lanches para os motoristas, mesmo que a gente estivesse disponibilizando tudo isso para os motoristas, mas o povo fazia questão de participar. Fiquei muito feliz de participar daquela energia contagiante. Agradeço a recepção, a receptividade do povo do Alto Bonito. Muito obrigado. Disponibilizamos também oito ônibus para toda a comunidade, todas as comunidades da cidade e da zona rural, para que os alunos do nosso município pudessem fazer a prova do Enem na cidade de Baixa Grande. Isso é uma grande conquista também. Essas pessoas, esses alunos não tiveram custos e nós, apesar do momento difícil, arcamos com essa despesa porque acreditamos demais no potencial do nosso jovem e, principalmente, da nossa educação. Hoje, estou indo à Brasília. Vou à Brasília para destravar projetos, para buscar investimentos para o nosso município. Espero em Deus que, ao final da semana, eu retorne com grandes conquistas para o Mundo Novo. Que todos nós tenhamos uma semana muito produtiva. Agradeço a Deus essa oportunidade e, mais uma vez, estar representando o Mundo Novo na nossa capital federal para trazer grandes conquistas para o nosso município. Tenho certeza que retornarei com grandes novidades para o nosso município. Um grande abraço a todos e que Deus nos proteja nessa semana. Que ela seja muito produtiva para todos nós. Grande abraço, irmãos. Agradeço a todos nós.